Porque ela termina sozinha no castelo de areia, de gelo? Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado e nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar, bela adormecida, com um beijo gay.